Música Viajar, viver a lugares onde ainda não conheci Me encontrar, ver tudo que não aprendi, eu sei Ter fé, força e perseverança Acreditar no sonho ainda como uma criança Compreender que a vida é uma grande escola Que sacrifício já faz parte da vitória real Compreender que tudo tem a sua hora Bom dia galera! Bom dia! Acabamos de sair do olho d'água Do olho d'água Nós dormimos, passamos a noite lá Hoje foi uma hora de camping Gente, dormimos ali umas 10, 12 horas em Bernal Deitamos, era 7 e meia Até dormir tá, 8 horas Acordamos às 7 e meia da manhã Boa Pergunta se dormiu bem E pra quem não sabe onde nós estamos indo O que nós estamos fazendo Nós estamos no Rotary pelo Mundo E estamos dando um rolê de carro pelo Brasil Morando em cima dele Uma expedição teste Morando 40 dias dentro do carro Acampando, fazendo free camping Postos, wild camping Isso aí E mostrando tudo pra vocês E agora nós estamos indo lá no camping Em Mucujê Vamos lá resolver algumas coisas Arrumar o carro Fazer aquela limpeza Lavar roupa Porque é um ponto de apoio importante É um ponto de apoio importante Porque a gente tá aí no IDCamp Então por mais que tenha conseguido tomar banho Mas não consegue limpar roupa Limpar o carro, né amor Então dia de faxina Vamos tentar conhecer também a Tiburtino E outras cachoeiras aí Que a Manu e o Rubem sugerirem A gente vai pedir umas dicas pra eles ali E é isso Então acompanha o dia aí Lembre-se, inscreva no canal Pra seguir a gente nos outros Opa Pra acompanhar a gente nos outros vídeos Acompanha lá no Instagram também Tempo real Quando tem internet A gente coloca sempre stories É isso aí Fechou Fechou A estradinha é tensa aqui Vim, uma serrinha Por isso que eu tô preocupada Então se gosta do vídeo Deixa o like Compartilha Comente aí O que vocês querem ver mais Pra gente mostrar Fechou? Siga com a gente Até mais Tchau Tchau Galera Vamos retornar aqui Ir lá direto no Campo Mucujê Pra ver se de lá Tem acesso a pé Pra Tiburtino Pra não ter que pagar Quarenta reais Aqui tem que pagar Quarenta reais Então a gente vai retornar O projeto aí é legal Lanças da Sempre Viva E tudo, né? Beleza Acho super justo Só que pra gente Né, amor? É, pra gente Quarenta Cinquenta reais Só a diferença Porque não é só A gente não só tá vindo aqui Quase uma semana E faz os pontos turísticos, né? É A gente tá morando Vivendo no carro Uns quarenta dias aí Só a gasolina Pesa muito Então a gente vai tentar Acesso por lá Acompanha aí Bem-vindo, Mucujê Depois a gente vai pra Bicuara Lá no Buracão É reto? É, eu tô reto Com necessidade Estamos lendo por aqui, ó Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Não, o mais, assim, trash foi o gelatão É, foi pesado Nossa, tá destruindo o carro Fala galera Estamos começando aqui a trilha da Tiburtina E a dica é Você não tem o Ickloque Tem um amigo que saiba o caminho E te leve Aí Betão aqui Porque a trilha não era marcada Quem quiser conhecer aí Apageiro TR4 Motorhome Canal Traço e Movimento Só entrar lá Traço e Movimento Que vocês tenham uma ideia aí Quem precisar fazer um projeto Para um Mini Motorhome Ele faz projeto Mini Motorhome É, Betão aí, arquiteto Também nós estamos ali Com o casal de amigo Francisco E a Cláudia Cláudia Estão viajando aí Já já vão colocar no YouTube também, né Já estamos viajando há um tempo E morando na estrada Logo mais tem vídeo no YouTube Eles são mais experientes Viajantes, mais sem Bora lá, acompanha essa trilha aí Galera Abraço Não é lindo, né Essa cor de chá Incrível Aí eu falo É bom assim Porque Se a gente visse tudo Que tá embaixo A gente não entraria Melhor não ver O que tá embaixo Aí, ó Tiburtino já Rapaz, não Esse é o rio Ah, esqueci o nome Mas não é não Esse é o do Bu? Esse aí que você viu lá com a Johanna Que você tem que falar Bu E você não fala Bu? Aí te assombra Bu Ai Jesus, dá medo aqui à noite, hein Ai, deve ter uns bichos aí Deve ter cobre Isso aí Agora vamos continuar Chegamos Vamos à Cachoeira de Burtino Que é, praticamente Só nós Vem, vem Quebrou o óculos, hein Ei, lasqueira Esqueceu que tá na cabeça, Puff Não pode deixar um minuto sozinho Colocar super bom Super bom É, põe alguma coisa aí Não, fica namorando esse carro Não querer Finalizamos E aí, galera Finalizamos ali Este Burtino É tranquilo Boa trilha A gente foi pela estrada Porque daí não paga aquela taxa De 20 40 reais ali 20 reais por pessoa Então Caminhamos um pouquinho a mais aí Tranquilo Agora Bora fazer um suquinho de morango Que a gente comprou Morango orgânico Aqui, ó Selecionado Sem agrofalto É isso aí Hoje A gente vai comer uma pizza aqui Vamos provar a melhor pizza aí Da garagem Todo mundo recomenda Porque o pessoal Tô fazendo a maior propaganda Que não vamos ter que gastar Essa graminha aí Vamos provar também, né? E agora Bora entrar no Camukigi Descansar Tomar um banho Arrumar as coisas Lava a roupa Chega por hoje Até amanhã O próximo vídeo Se inscreva no canal Para acompanhar É isso aí Valeu Tchau Tchau Tchau